Bem-vindos ao Jump Dicas. Eu sou o Johnny, consultor da Jump Label, e hoje eu vou falar sobre o Prompt Manager. Então, bora? Então, pessoal, falando de um recurso muito legal aqui que eu acho do SaaS Guide, é o Prompt Manager, que é o seguinte, cara, o que o Prompt Manager faz? A partir de parâmetros que o usuário inclui na sua base de dados, ele faz cálculos a partir desses parâmetros imputados. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem o primeiro parâmetro, que é o parâmetro ajuste, que é o ajuste que o usuário quer fazer em determinada soma de algum produto, de 10%, 5%, aí vai de acordo com o usuário. O segundo parâmetro é o produto A, que é o valor que o usuário queira colocar em cada daquele produto. O terceiro parâmetro é o produto B, que é também um valor que o usuário queira colocar nesse produto. Depois ele faz uma soma, ele cria uma variável de soma do produto, que é o valor do produto 1, com a variável do produto 2, e caso queira aplicar algum ajuste, ele faz a soma do produto, mais o ajuste desse produto. E por último, ele guarda as informações que o usuário imputou em tela em uma base histórica. Então, como que a gente vai criar cada um desses parâmetros? Vamos primeiro começar pelo ajuste. A gente vem aqui no Prompt Manager. Então, vem, né? Aqui eu já criei as três variáveis, né? Os três parâmetros. Então, só vem aqui no maisinho. Se caso não estiver aparecendo o Prompt Manager, a gente só vem aqui no Viewer, Prompt Manager, e ele já vai ativar para você. Então, como você pode ver, ó, aqui a gente já criou o ajuste, produto A e produto B. Como que a gente criou? Então, a gente deu o nome de ajuste, né? Como a gente colocou aqui. Digitou o texto que vai aparecer em tela para o usuário e colocou um tipo numérico. Mesma coisa para os outros. Produto A, digito logo o produto A e o tipo numérico. Certo? Então, aqui a gente já aplicou para todos eles. Depois, a gente vem aqui no Process Flow. Botão direito no programa, né? Que você está trabalhando. Prompt. Prompt. E aqui a gente vai adicionar cada uma delas. Então, ajuste, produto A, produto B. Só apertar o Contra, a gente já seleciona os três de uma vez. Selecionou, dá um OK. Automaticamente, já aparece um pontinho aqui de exclamação avisando que você criou parâmetros para esse programa. Então, rodando ele. Então, já vai aparecer uma telinha para você, certo? Então, o ajuste. Qual que é o ajuste? Vamos botar um ajuste de 10 aqui. Valor do produto A, sei lá, 20. Valor do produto B, 30. Dá o Run. Ele vai executar, né? Está executando o processo. E já criou a tabela aqui para nós. Como vocês podem ver, ó. Então, produto A, 20. Através do que o usuário colocou, né? Produto B, 20. Ele somou. Então, 50. E o produto ajustado é o 5%, o 10%, né? Em cima da soma do produto. Que deu 55. Ah, eu quero incluir mais um produto. Então, de novo, a gente executa. Agora eu quero que o ajuste seja de 5%. E o produto A vai ser de 15, né? Vai ser o valor de 15. O produto B vai ser de 20. Dá o Run. Então, ele vai executar de novo. Então, nossa base cálculo já fez o cálculo, né? O produto A com o produto B, que deu 35. E aplicou o ajustado. Se a gente vir aqui no histórico, a gente vai ter as duas informações que a gente acabou criando, né? Então, a gente pode ver, ó. Do primeira linha e o do segunda linha que a gente criou. Espero que tenham gostado das dicas. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Siga o nosso canal. E ativa o nosso sininho. Tchau. E fui!